Eita! Bicho maluco, beleza Bicho maluco, beleza Do lago do Amparo É o estandarte tão raro Baixado criou Usando tintas e cores Do imaginário Ai quantas dores causaste Ao teu caçador Bicho maluco, beleza Bicho maluco, beleza Bicho maluco, beleza Do lago do Amparo É o estandarte tão raro Baixado criou Usando tintas e cores Do imaginário Ai quantas dores causaste Ao teu caçador Teu mistério, teu charme Teu sorriso largo És o terror da família Não tens compaixão Em quantas camas deitaste Assim por acaso E quantas princesas roubaste Maluco vilão Oh, 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 oh Deixe o maluco, beleza Oh, 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 oh Deixe o maluco, beleza É o maluco, beleza Bicho maluco, beleza Bicho maluco, beleza Bicho maluco, beleza Bicho maluco, beleza Beleza